Nova tabela de uncos no universo de One Piece e principalmente a recompensa do Luffy, Lowy Kid, ultrapassando os bilhões. Galera, você não pode perder esse vídeo, então roda a vinheta. Fala pessoal, beleza? Bola da Nerd no ar. Mais uma vez... O cara é muito legal! O Dino Cabeças nesse último capítulo 1053 de One Piece, que eu não sei se vai ter mais algum, acho que ainda vai ter pra finalizar esse arco de vez de um ano. E finalmente a gente ter aquele hiato que a gente vai tanto esperar e o Ei Shiro Oda fazer a última temporada de One Piece pra gente, a última incursão dos chapéus de palha rumo a enfrentar o governo, rumo a gente poder ver o One Piece finalmente, o que é o One Piece ou se o One Piece é um conceito. Galera, que saga foi essa de One Piece? Eu devo falar pra vocês, cada saga de One Piece tem suas pérolas, seus devaneios, coisas legais pra gente poder estar acompanhando. Mas essa saga de One Piece foi muito legal, foi muito marcante, emocionante a seus devidos pontos e teve muitas revelações pro universo de One Piece e pra nós também, leitores dos chapéus de palha. A porcentagem da recompensa dos piratas que saíram vivos dessa incursão contra dois grandes yuncos dos mares, reis dos mares, como a Kaido e a Big Mama, seria bem alta. O Luffy já beirava os bilhões de berries, era um bilhão e meio de berries, mas chegar a 3 bilhões de berries e ir empatando junto com o Kid e com o Lau, isso foi muito incrível, eu achei muito legal. Isso podia ter, ah, eles podiam ter dado uma diferenciada um pra outro, tá? E eu não tô puxando a sardinha do Luffy não. O Lau, de certa forma, teve nessa batalha um grande desempenho pra conseguir derrotar a Big Mama. A Big Mama, desde a primeira vez que ela apareceu no mangá e no anime, nota-se que a dificuldade de enfrentar ela foi muito enorme, por vários aspectos dos poderes dela, por várias habilidades que ela tinha. Então, como o Lau, de certa forma, conseguiu finalizar com ela, poderia ele ter um pouquinho mais, vai, uns 3 bilhões e meio, por aí. Isso é interessante. Agora, os yuncos, os quatro novos imperadores do mar, descritos pela marinha, e que, por que nós vimos a surpresa deles, eles não gostaram da forma com que foi impressa, vocês sabem que, desde antigamente, o governo sempre cai em cima matando das informações sobre os piratas e eles sempre tentam mascarar algumas coisas a ver o prazer deles, omitindo até certas coisas. E, pelo pato, pela conversa que nós vimos ali no mangá, eles ficaram muito bravos por terem impresso que o Luffy é um D, que é um negócio, assim, que sempre alguém que tem um D vai contra o governo. é o D é uma expressão muito forte emitida a alguém que vai contra o governo. E o Luffy tá ali no meio. Eu já imaginei que o Luffy estaria ali como um dos 4 Gantt e yuncos, agora eu já não imaginava que o Bag, o Bag seria incluído nesses 4 imperadores do mar. Bom, já não é sem tempo que acontece alguma coisa assim com ele, né? Outra hora, o Bag também foi colocado como Tite Bukai. E, hum, o Bag tá em todas. Tem nem o que falar, o nosso pirata brasileiro. Com o fim dessa guerra, a única coisa que o governo pode fazer é chorar que as notícias foram vazadas da forma que eles não quiseram. E eles ainda têm a ideia de capturar ali com o Robin. Então, o pessoal que tá ali em Wano tem que tomar muito cuidado, porque eles já estão, de certa forma, com o perigo iminente com esse novo almirante da marinha que chegou ali. O perigo que está chegando próximo do pessoal ali que tá em Wano, que seria o novo almirante da marinha, Ryokugai Aramaki. E como cada almirante tem um tipo de poder logia específico, e agora nós temos o Aramaki que tem o seu poder de planta, que seria como se fosse uma manipulação de plantas. Seria plantas, árvores, alguma coisa que ia ver com a natureza. Então ele deve ter um acervo muito grande das habilidades dele. E que também não tem como lembrar de um certo personagem de Naruto. E nem devo falar pra vocês que se ele tiver metade das habilidades que o Seiju Hashirama, os chapéus de palha estão em maus lençóis, pois acabaram de ser uma batalha mortal de Luffy, e os outros estão praticamente ineficiços pra uma batalha iminente já desse jeito. Então eu não sei o que pode acontecer aí. Falando já na Robin, nós tivemos uma revelação que alguém se mostrou pra ela. O Tengu-san, que sempre apareceu desde o começo da saga de Wano, e de certa forma sempre deu instruções pro pessoal, com os chapéus de palha, dando uma ajuda aqui e ali pra eles, e cuidava da Tawal, se revelou na verdade sendo Kozuki Shokiaki, que era o pai de Oden e vô de Momonosuke. Ele não estava morto, conseguiu escapar de sua prisão com o Orochi, mas ele acabou quase que se matando em questão de sepulcro, pelo fato de quando ele ter se escapado, ele não conseguiu explicar pro Oden, pro filho amado dele, o que tinha acontecido e o que poderia acontecer com os planos de Orochi, pois ele já estava morto. Então quase que ele participou sepulcro, e ainda bem que não, que ele pode estar ajudando mais pra frente o chapéu de palha, isso é muito legal. Assim como a essência do canal é um like de vocês, que eu sei que vocês vão deixar no canal, porque vocês curtem o Unipis, galera, e obrigado mais uma vez por vocês estarem ajudando a gente aqui, ajudando o Panela Nerd, e eu falo pra vocês, que é se inscrever e ativar o sininho, pessoal, porque você mostra pro YouTube que o meu conteúdo é importante, e eu vou poder estar trazendo mais coisas de universo dos animes pra vocês, que vocês gostam tanto, beleza? Pessoal, e agora o que a gente pode esperar? Talvez vai ter mais um capítulo aí, eu não vi ainda se vai ter mais um capítulo de Unipis, se vai parar por aí, com essas revelações e vai entrar já em ato, eu espero que tenha mais um capítulo 1054 pra gente, eu espero muito que isso aconteça, espero não, acredito que vai acontecer, pra gente saber como vai finalizar essas pontas aí, pra gente entrar no famoso hiato, que talvez é um mês que o Eiichiro vai ficar parado, mas não se fiquem animados, às vezes esse um mês pode acabar aumentando pra uns dois meses, porque ele tem muita coisa pra resolver ainda no universo de Unipis, que ele tá trabalhando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa finalização, dessa batalha de um ano, que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, os pontos fortes e os pontos mais fracos dessa saga, que foi incrível, beleza? Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais! Tchau, 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 tchau!